Tão claro quanto a memória e sagaz Tão simples e complexo, nunca vou dar Tranquilidade pra plantar e pra colher Saudades do dia em que nunca vou viver A verdade cria a sensação, o bizarro torna um monstro Cidadão, cidadão, cidadão O erudito sem o pop não é nada Vê que comédia, tô legal pra dar risada Acabou pra gente achando que é molinho Acabou pra gente achando que é molinho E não abre o olho só pra tu ver E não abre o olho só pra tu ver A verdade cria a sensação, o bizarro torna um monstro Cidadão, cidadão, cidadão O erudito sem o pop não é nada Vê que comédia, tô legal pra dar risada Acabou pra gente achando que é molinho Acabou pra gente achando que é molinho E não abre o olho só pra tu ver E não abre o olho só pra tu ver Tão claro quanto a memória e o sagaz Tão simples e complexo, nunca tu dá Tranquilidade pra plantar e pra mulher Saúde Saudades do dia em que nunca tu vê Tão claro quanto a memória e o sagaz Tão simples e complexo, nunca tu dá Tranquilidade pra plantar e pra comer Salve Saudades do dia em que nunca vou ver A verdade cria sensação A verdade cria sensação A verdade cria a sensação